E você. É? É. Tem a camarada vermelha ali, o maior espanhol lá. Ele está ali, né? Aham. Não, e você? Não, e você? Não, e você? E por que eu tenho esse tipo de atitude, né? Eu acho que é um crítico. Aham. Ele faz 2 pontos de vista, né? Esse é o templo aqui, né? A lado aqui. É tudo, né? Vocês aqui hoje é noite. É. Ah, ele disse, por favor, entrem na próxima porta. Eu só fui me dito lá, né? É, eu acho que vamos entrar lá. Mas estamos mais tarde, né? É só 8h30. Eles vão mudar a guarda. Ah, é isso? É. Ah, ok. Esses 2 caras vão lá. Aham. Aham. Um, não há pouco deéta aqui. Aham. 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 Ele parou ali, com a bolsa na mão, porque a militância é de se prima Evitar é uma coisa, né rapaz? Eu ia me arrepender se não vier esse aqui Eu me arrependo muito, é tão bonito, olha isso É muito legal, sim Não, eu lembro que o meu treinamento militar em high school, mas é assim Não tem mais som? Não tem mais som? Vamos lá Vamos lá, deixa eu terminar Quando eles voltam Eles estão deixando Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Olha, é São Francisco É, é É, é Senador O que é isso? O que é o Taisão? Ah, o Gate 4. Gate 4. Oh, é o Upstairs, né? Não, eu acho que é aqui. Eu acho que não é aqui. Eu acho que é o Finhance. Eu acho que é aqui. Eu acho que é tudo. É uma construção, né? Eles colocam aqui embaixo, né? Ah, eu acho que as pessoas estão esperando para entrar. Porque está 8h30, né? Nós vamos às 9h30. 8h30. Está um pouco mais rápido. É tão bonito aqui. Olha que coisa. Olha que coisa. Vamos lá, vamos encontrar o entrante primeiro. Não. Isso é bom. Não é um drone, né? Porque não é uma imagem. Um drone aqui, né? É 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 um drone aqui, né? Muito bom. E um drone aqui em casa. Muito bom. E aí, mais sempre, Espero ver. Muito bom. Um drone aqui em uma série. não nossa, eu vou reclamar a lote eu não sei porque eu mais desanimado para vir aqui eu acho que é legal você não quer uma? você pode ir lá. você pode ir lá para o outro lado agora você pode ir lá agora você pode ir lá não sei o que você pode ir lá olha o marco que você tem aqui olha o que você quer ir lá? qual que você quer ir lá? aqui? deixa eu aqui aqui Esse aqui Eu posso colocar aqui Onde você quer ir? Você quer ver aqui? Veja aqui Vamos ver isso aqui Olha isso Eu amo você Onde você quer tirar foto? Eu posso tirar foto aqui Acho que é Eu acho que esse é o tamanho das pessoas Eu acho que sim Eu acho que sim Eu vou tirar foto aqui Fala Eu vou tirar foto Fala Eu não consigo Fala 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 Se você precisar de um restaurante, você pode ir para lá. Ok, você pode ir. Vamos lá? É a razão que eles vêm, não é? Ah, ok. Eu vi que eles passaram. Eles não precisam de mostrar. Legal, hein? Aqui, eles vão aqui com guerreiros. Vamos, aqui. Olha isso, gente. É isso, não é? É assim que você fala, não é? Como cerâmica, não é? Sim. Eu queria uma aqui, velho. Ok. Vai aqui. É fácil, né? É. Parece a flaga de arroz aqui no top. Ah, é isso. Sim. Sim. Vamos lá? Você quer uma foto aqui? Nós podemos fazer o outro lado. Não, o outro lado. É. Aqui, né? Aqui, né? É que eu só falo português quando eu vejo. É? Aham. É. Quais que ta que se vê lá? É? É, é. 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 É, é. você quer entrar primeiro ou você quer tomar uma foto? Eu vou botar isso tudo na bocete de casa Vamos aqui Vamos aqui no hotel O hotel é tão bonito Muito caro Mas a gente não entende disso Deixa eu fazer agora É lindo demais Deixa eu fazer daqui A gente não entende isso Quando o dia vem vem vai ficar mais bonito Porque o dia Ok 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 Vamos entrar primeiro Vou botar o meu telefone Vamos lá na rua Vamos lá na rua Vamos lá 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 Vem aqui Vamos lá Para mim? Uhum. Tem que ir um pouquinho. Estou muito feliz. Aperta a planta. Vamos lá? Per Zoom recola. Aperta, muito bem contemplada. Do you want to walk around? We can walk next. I don't know, um, Hiro! Mm-hmm! Amém. 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 A gente vai lá. A gente vai lá. Sim. Olha aqui. Você diz que é um Michelangelo aqui. Olha isso. Sim. É um outro bachão. Sim. Quanto tempo esse cara tem esse bicho? É perfeito. É simmetrico. Olha aqui. Você não vê nada. O azul, o branco. 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 o que é? você pode comer? você pode comer? Não precisa ir ao outro lado, né? Nós já estamos lá dentro. Vamos, vamos, não waste o tempo. Sim, vamos. É uma coisa que você quiser ver. É engraçado, né? Sim. É engraçado, né? É engraçado. Sim. É engraçado, né? Tem um monte de detalhe, né? Não é? Sim. É... Sim. É isso aí? Sim, você quer ir lá? Eu posso ir lá? Eu posso ir lá? Esse é que eu acho que é mesmo tomate. Só um pouquinho. Porque o cara é de elefante. É. Eu acho que eles vão vir aqui. Não, não. Aqui tem povo também. Olha só. Ele me livre. Todos esses templos tem isso, né? É. É esse, né? É o guardião deles. Aham. Aham. Mas depois, quando você ver... Aqui. Esse cara é aqui. Olha esse cara. Aham. Aham. Eu não vi. É isso aí. Ele sempre levou o outro lado. Wow. Olha isso. É. É, é. É, é. É, é. Sim. 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 É um brasileiro também. Eu ouvi ele falando ali De onde são Do Rio? Do Rio? Ela falou também Ela falou também Ele perguntou a ela em português Você quer ver isso? Gostaria? Aqui é o modelo de Angkor Wat Angkor Wat é o Kamae Sancho Vamos ver O Ramaphol tem que fazer essa aqui Só para mostrar a diferença entre o Cordeiro e o Cordeiro Isso é o Cordeiro? Eu acho que sim Ele disse que o Angkor Wat Ele mostra a diferença entre o Cordeiro e o Cordeiro Ah, é isso Sim, é isso Posso ir lá? Não, não Ok 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 Fala, o Cordeiro Eu acho que ele está indo Vou colocar aqui Eu soube Eu soube Você deve ter tudo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É Eu sei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aham Adoro, ele não vai voltar Vamos voltar Sim Eu pensei que era o fim de morto Eu acho que ele vai para a terra, não é? É, sim O templo, não é? Aham Ele vai para a terra, vamos lembra? Aham Ele vai embora Ele não, não é? É O ele vai embora Não é? É Ele vai embora É Primeiramente E PIERN Deve ser Se vocêが O que é isso? Esse é o que começamos. Sim, lembre-se. Acho que vamos lá. Sim, acho que sim. Agora quero saber a história. Agora quero saber a história. Agora quero saber, o que a história. A história? Sim. É uma vaca dourada Como os homens comuns não tem o gulho Ah, é um macaco 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 Não é um macaco Não é um macaco É um macaco É a gerencia É um macaco Não é um macaco A gente quer que isso A gente quer que isso Aí você põe um politista Não importa se isso é bom É um macaco Então É um macaco É um macaco Mas É um macaco É um macaco Que é uma macaco É um macaco É o português, é o português da Urdóia, não é? Uhum Parece que os árabes, não é? Os ibanismos Sim, eu pensei que eles eram Sim Mas você ouviu... Eu ouvi, eu ouvi... Ah... Eu estava pensando que eles eram árabes quando começaram Eles entregaram tudo Sim Eu comeu um Sim Eu esqueci de falar sobre as coisas que eles não se tornaram coloneladas Eu sempre falo sobre isso, não é? Sim Eu esqueci Eu vou estudar de novo É muito bom, não é? Sim É isso que você disse, né? Isso é um Michelangelo É? Sim Tudo é perfeito, não é? Sim 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 O que é isso? 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 não é assim é assim é é é Você tem que voltar, né? Sim, você pode voltar. Não tem exigir aqui, né? Não tem exigir aqui. Quem pode exigir aqui? É perto. Ah, é perto? Sim. Nós entramos assim. Ah, ok. Não tem exigir aqui, né? É muito legal, né? Não tem exigir aqui. Você viu aqui? Não. Não. Porque eu estava procurando para a dorme. Não, não. Eu vi que a dorme está fechada. Está fechada, né? Vamos ver aqui. Ok. Está lindo aqui. Você vê isso, droga? Olha isso. Os olhos. Os olhos. É. É. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Vamos lá para o palácio. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Nós podemos exigir aqui. Nós podemos exigir aqui ou lá. É bom que nós fomos lá primeiro, né? Agora nós fomos ocupados. Agora o lugar é pequeno para nós. Agora o lugar é pequeno. Agora o lugar é pequeno para nós. Vamos encontrar o lugar. O palácio é onde você quer terminar. Você quer um pequeno lado. Sim. Nós podemos ir lá. Essa é a esquina. Uma esquina. Uma esquina, né? Uma esquina. É, todo mundo está andando e vocês estão sentados aí, né? Olha os macacos ali. Sim. 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 Eles colocam as peças com as peças, né? Ah, sim. E as peças com as peças. Ah, é isso. Eu os vejo lá no lugar. O melhor é o palácio. Um palácio com cara de elefante. Um palácio com cara de elefante. Está lá, não é? Hã? Está lá, não é? Sim. Sim. Não é? Um palácio com cara de elefante. Isso é muita gente. Sim. É óis. Um palácio com cara de gente. Sim. Um palácio com cara de grande. Sim. 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 Tem um palácio que todas as peças tem, né? É, sim. 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 Eu estou aqui também. Você está ficando aqui? Que bom. Vale a pena. É legal que nós fizemos a foto Quando nós fizemos a foto Quando nós fizemos a foto Nós fizemos os vídeos sem as pessoas Sim Os vídeos vão mostrar Uhum Vamos para o palácio Ou você quer terminar aqui? Tudo bem, não é? Tudo bem Bom tempo Oi pessoal Bom dia Bom dia Bom dia Que palácio Tem uma atmosfera diferente Tchau Olha o portão É É Renovado né? Sim Tem uma atmosfera diferente né? É 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 Olha 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 esse gato Que lindo Cara Olha isso Grande né? A gente chega cedo para o almoço, eu vou comer uma galinha lá com ele. Eu não sei porque eu estava assim desanimado. Agora eu animei. Eu quero um milhão de fotos aqui. Que lindo! Diferente estilo de Japão. Quero ir no meio? Olá! Meu amigo! Vamos! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vamos lá. Estou aqui. Monde com o celular. Monde com o celular. Monde com o celular. Está longo. É. Tem que acordar cedo. Esse negócio de turista acordar meio dia. Aí você vai almoçar, tomar café. Já é uma hora da tarde. É. Acabou o dia. Acabou. Entende? Aham. Carioca é boa. Carioca gosta de pranho e eles vão de manhã. Entende? Aham. É sobre isso, não é? Não são paulistas. Não são paulistas. Eles só gostam, não é? Aham. 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 Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Mas... Cidades como São Paulo, Tóquio, Rio, Manila, né? Essa grande cidade. Tem muitos ateliços de sítios. Aí, eu vi um p.m. 11, 12. O que é isso, gente? Não faz sentido. É o exército? É, é, é. É, é. Não é? É, agora eu posso te levar mais uma foto aqui. Um pouco. Um pouco, né? É um p.m. É mesmo. Ah, não. Esse é um p.m. Aqui é um p.m. Lá é um p.m.m. Ah, ok. É como um p.m.m., né? Um p.m.m. Você quer ver o museu? Você quer um p.m.m. Eu acho que você tem dentro, né? Aqui, ó. Ah, ok. Ah, ok. Nós podemos ir depois? Eu quero sair aqui primeiro. Quando terminamos. Você está aqui. Ah. 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 Ah, ok, eu consigo entrar. Ah, ok. Eu consigo. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ah, é aqui? Ah, é aqui? Ah, é aqui. você vai também? não acho que não ok não é? você quer quebra? sim, lá no lugar Eu acho que eles conseguem fazer o ponto Os americanos não sabem o que é isso Os irmãos dizem, o que é isso? Eles dizem, eu acho que eles conseguem fazer o ponto aqui, eu não sei Eles dizem, eu não sei a verdade Você quer ver o aparelho? Vamos? Vamos! Eu quero comprar um Buda É ali? É, vamos lá Aqui é ali? Não, aqui é ali Tem um signo aqui Quem me confia? Nossa, esse complexo aqui do palácio é muito legal É, é muito É, é um valor triste assim Vale a pena Muito Esse palácio aqui é lindo O Museu da Queen Agora ficou menos, né? É Porque as pessoas tiveram a saída, né? É sobre isso, né? Eu também, Luiz Não perguntei sobre o tempo Deixa eu ver Quando a gente está feliz, a gente não vê tempo, né? É, 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 é 11h25 11h25 Parece que a gente já passou o dia inteiro Uhum Bebe, não tem que for insistir Porque eu vou insistir É, porque eu quase... Não, eu vi você Eu estava desanimado Eu vi o seu espírito É, eu não entendi Aí eu estava desanimadinho, entende? Mas cansado, não sei Olha aqui, esse manzalho aqui Isso aqui parece que é uma joia de Moçambique, né? Olha aquelas árvores gigantes lá Uhum Eu vou pegar o palácio aqui na frente Vamos, está lindo esse aqui Nossa, esse palácio aqui está lindo, cara Olha aqui Bem-vindo ao meu vlog Bem-vindo ao meu vlog Bem-vindo ao meu vlog E eu vou furar uma cuequinha dela Ok, eu vou pegar o vídeo Eu sou muito indiscreto Eu sou brasileiro mesmo, gente E eu acho que eu sou fino Olha isso Fino aonde? Eu sou muito mal-educado Ah, esse é o lugar onde nós vimos que as pessoas entraram, né? É Nossa, valeu a bebe Eu falei que não tinha ninguém aqui Que foram almoçados aqui O que você está falando? Eles não gostam de bem museu, né? Essas mulheres precisam melhorar Eu não entendo por que elas não sabem esse lugar Não, essas mulheres Elas vão amar ver aquilo lá Elas não sabem Aí eu vou pegar um drink aqui de graça É a graça Gráceria 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 Isso é é a graça Não O redone Ah, não, eu drinko é a graça Sim, é a graça Graça A graça é a graça A graça é a graça Está bom, obrigada Eu entendi tudo. Ah, eles rendem o umbrella. Ah? Eles rendem o umbrella e você retornou. Sim, eu vi isso. Lembra que eles tinham o creme para o sol. Ah, é isso também. Mas você fez o retorno? Algumas bloques não. Aí já é demais. Olha isso aqui. Olha quantos. Olha a diferença. Olha a diferença. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. Nós chegamos lá. Sim, nós chegamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tipo que eles fecham a rua, né? Aham. Acabou o grande palácio. Você tinha falta disso aqui. Aham. Está lindo demais. Tchau. Tchau.